Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu fitrião atualizando pra vocês a build do Nizar aqui na Season 3, tá? Ela sim, ela é bem parecida com a da Season 2, só que tiveram algumas pequenas modificações conforme o que eu vi que dá pra mexer aqui no Nizar pra ele ficar um pouco mais interessante dentro da partida e não acabar, acabar não morrendo tanto Mas ele continua com o mesmo conceito, o Brazer dá 2 e dá bastante dano também, então você não vai perder tanto potencial assim, tá? A gente vai fazer a Greva pra dar redução de controle, movimento, HP e poder pra ele A gente tá trazendo como item de penetração o Escudo do Vazio, vocês lembram na build do Loki que eu fiz o Escudo do Vazio como item de penetração? Ele funciona muito bem, e por que que ele tá trazendo como item de penetração? Pra dar defesa também, então ele vai dar 30 de poder, 50 de proteção física e num raio de 55 você vai tirar 20 de proteções do seu inimigo É como se você tivesse ali com uma cólera de Jotun, na verdade você vai tirar 20 de proteção do seu inimigo Vai funcionar a penetração da mesma forma, o mesmo dano que você iria aplicar ali, na verdade até mais, você vai aplicar com o Escudo do Vazio, tá? A Transcendência, a gente vai estocar a mana, vai transformar ela em poder, a mana é muito importante pro Nizar Escudo da Regeneração vai dar poder, vai dar defesa física, vai dar redução de intervalo E quando você buffar 2 nele, você vai ganhar um sprint Então é muito interessante, porque o Nizar não tem escape E também é muito difícil dele chegar até o personagem se ele não acertar a skill número 3 Esse item aqui vai dar um speed pra ele, ele pode tanto ir atrás do inimigo, quanto fugir dos adversários de forma mais fácil, tá? A gente tem aqui o Manto da Discórdia, que vai dar defesa física, mágica, redução de intervalo E abaixo dos 30% de HP, ele vai dar aquele estanhar e ainda livra ele de controle E você tem o Arauto da Morte pra combar com a ult dele, dando aí 50 de poder, 20 de acerto crítico E o crítico vai ser aumentado em 40%, tá? Essa é a build que eu tô trazendo pra ele na Season 3, claro, ativos Geralmente uma purificação, um sprint pra ajudar o seu time Tá tudo certo Agora eu vou pra arena e vou testar essa build Deixem nos comentários as suas builds e o que você achou dessa build aqui Então vamos lá, galera O mais engraçado é que sempre que eu estou jogando como personagem Eu caio contra ele espelhado, tá ligado? Então eu vou comprar o level 2 do escudo de regeneração, o level 1 da bota Tem um Nizar lá do outro time também, ó Ná-tá Sempre, caio espelhado pra as pessoas leem o pensamento Vai pegar o Nizar, vamos pegar o Nizar também Então vamos lá, galera Level 2 do escudo de regeneração, o level 1 da bota Basicamente isso, uma purificação Tem um Atena do lado de lá, tem um Ribot, tem um Chironios Tem um Nizaré Nizar-chan Tomara que essa Belona tanque pra caramba, velho Porque nós vai precisar Eita, tanto fez o piscar, tá mal intencionado já Meninos have spawned É o que disse Galera, o Nizar, vamos ser realistas, né, cara Ele é prejudicado por não ter escape, mano Não compensa fazer o dano nele, não Verdade seja dita Tadinho do Nizar Tadinho do Nizar Caraca, tomei um tiro do Tirunga Caraca, velho O que é isso aqui? Lots, fracos Já fui puxado, já tomei slow Fui bagaçado já pelo time adversário O time adversário é que segue no zóio Tem um A-Punch lá também, tem uma Hela no nosso time Fudeu Meio que fodeu Se a nossa Belona não fizer tanque, nós estamos fudindo Vou fazer uma escuta de regeneração aqui de uma vez, galera Pronto A gente precisa de alguém pra startar, mano Contamos que a Belona faça um tanque Opa Boa Já toma uma chapuletada dos anéis do Nizar Quem gosta do anel do Nizar, levanta a mão Bande de safado Lizar com um pouquinho melhor com essa passiva dele reformulada, viu Porque dá pra fazer o escudo de regeneração e ganhar um sprintzinho Caraca, mano O cara veio Que isso, cara? Que isso, jovens? O cara veio metendo coisa e vamos fazer a nossa greva aqui O cara veio coiçando todo mundo ali, não tava nem aí O Nizar de lá começou com o presente do observador e... Estrela da... Como assim, cara? Eita, tá chovendo em BH Rebochado Oh my gosh, tá chovendo em BH Esse anel do Nizar dói, mano Quem acha que não, dói sim Olha o sprint que ele ganha Vou fingir que estou indo à base Na verdade, eu tô indo mesmo Halmawain Nossa, fedeu Fedeu, o cara morreu por Nizar lá em cima Opa Traca, a tena tá com defesa, velho Sprint Ai Recuei, time Nossa, eu tirei nada da tena, tá ligado Nada, nada A gente vai começar a nossa transcendência aqui, tá? A gente já tem o escudo de regeneração que vai ajudar a gente um pouquinho de defesa física ali A gente vai fazer a transcendência pra gente poder... Estacar a mana e poder aqui Tem alguém estacando também? Tem a medusa No problem Opa, minha ult A gente só vai ficar prejudicado um pouquinho na redução de intervalo Oh my gosh, errei Porque agora pra fazer full redução de intervalo tá um saco, galera Na moral Sai Eu aconselho até com uma facilidade da ult do apoio por causa do meu Sprint, tá? Você tá no céu vivo ainda, cara? Eu não queria dizer que eu tô dentro, cara Oh my gosh Opa Sprint Viram como que o Sprint ajuda, né? O Sprint ajuda muito, cara Ele de repente ia até fugir, mas como eu tinha velocidade ali que eu ganhei por causa da skill número 2 Com o skill de regeneração, eu consegui chegar até ele e pegar, tá? E é assim que tem que ser, cara Se você vê que tem certas dificuldades pra um personagem adquirir tais status ou de repente condições dentro da partida Busca nos itens, porque às vezes dá pra você equilibrar a build do personagem Só colocando os itens ali É, equilibrar o personagem no caso Só colocando alguns itens diferentes na build, tá? Fica a dica aí Se eu analisar não tem escape Pô, vão dar um escape pra ele nem que seja velocidade Fica a dica aí E aí o fato E aí o Mizarzinho deles errou a última vou voltar para baixo que eu tô cagando tô cagado aqui mano você tá louco Tava esperando carregar a skill, o problema de você ter pouca redução de intervalo é isso Tava esperando carregar a skill ali, vamos fazer o sprint aqui para ajudar o time Vou pegar a Atena e não deu Não Thanatos Não Thanatos Sai daí Não Thanatos, não vai pegar o kill Meu Meu Dá uma farmadinha também né, se eu não farmo eu não consigo bons éteens Cuidado Droga, fui curado, me curei na verdade com a skill, tô fudido Nossa, me salvaram cara, e o Rock? Vamos fazer o manto espiritual Oh Eu ganhei sprint Oh yeah Hum Hum Ok Oh 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 Boa Nossa Ai Me cura, morri Nossa, eu também fui muito ganancioso, achei que eu ia tipo ruxar os cara até o último dia deles, tá ligado? Fui pra cima, tava bem, tava tankando e tudo mais Mas eu ganhei um sprint ali uma hora ali, que me salvou Droga Droga Caetano, mata, mata, mata 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 Atena Caraca, velho Nossa, morri Não deu pra ma... Ai, 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 ai Não deu pra matá-la O Thanos podia muito bem ter caído na tena ali, eu não ia reclamar não, na moral Nisah matou a velona Ó, o Nisah tá fazendo full power, tá? E eu tô fazendo burst, afinal a gente vai ver o que que se... Se definiu disso aí Relaxa tio Tô aqui pra isso, pra defender Opa Sprint Come on Droga Oh Beleza, vou ser stunado Alguém deu até uma salvação ali, velho, que loucura Eu ainda não fiz o meu arauto pra aumentar o meu dano do critico Então eu não tô tão... Assassino assim Nossa senhora, que bagunça isso aqui Errou, Nisah Errou, Nisah Uhuuu Sério que tá querendo acertar tio? Então vem A única coisa chata é ser a putt, na moral Sai daí Vou levar aí pro céu, você foge Não dá Tô muerto Mas vocês viram que funcionou ali né O manto da discord Eu não vou fazer o arauto Vou fazer logo a minha penetração com o escudo vazio E isso Ah Não queremos A necessidade de ter essa defesa física é real Nossa, morri Se eu continuar Tancando aqui, eu vou Eu vou me dar muito mal, cara Me ajuda, time, eu vou cair e eu vou morrer Boa, a Belona saiu da partida, a gente tá com a menina já tem bastante tempo, eu nem percebi disso F***, cara Come on Droga Reconhe tanto, não fica não, fica aí não Nossa, cara, usou até egide ali, mano Meu Deus Pô, a Belona trollou a gente, hein, velho Na tora Opa Defende Caraca, mano Vamos lá, time Vai dar, vai dar Faz escudo vazio, pelo amor de Deus, tô precisando Nossa, cara Que bizarro isso Ah, a gente vai passar essa merda A gente passou Se fodeu, ó Vacei Sai que eu tenho sprint Vazei Oh my gosh Sai Ui Se não dá pra fugir, você foge, tá Se não der pra fugir, você foge do mesmo jeito Nossa, tomei uma ult ali, explosão de cadáveres Já era Morri, não tem como Caralho O problema é que essa build é que ela não tem muita defesa mágica E aquele a put doeu, velho Olha isso 587 Explodiu Dói demais Vamos fazer o crítico por último aqui Pode ir, pode ir que eu tenho sprint Quadra, da quadra, da quadra, da quadra, da quadra Foda, esse quadro é meu O cara usou um egide ali, safadinho Droga, errei É muito dano, cara Esse é a put O único a ser temido ali Olha a put com esse dano maldito dele Olha isso Ai Preciso voltar a base Eu não posso ficar ali com esse gato Cara, a put está dando muito dano, velho Ainda mais que você descansa o lance aqui, ó Mas não é nada que você Tão apavorado assim O problema é que a Tena puxa e a put joga, né Nove segundos eu tenho ult Vem comigo, amigo Oh, não O que foi pra Tena, desodei a assistência Como assim, cara Não Tá aí, first win of the day Terminei 6, 5, 17 Não foi muito bom assim no frag Eu acho que Ah, ok 17 assistências não é ruim, não Só de título de comparação, né O outro Nisat terminou 8, 7, 12, tá E na questão de damage Bom Na questão de damage eu dei 29 Ficar de dano, ele deu 23 Na questão de mitigação eu mitiguei 26 Ele mitigou 7 e 700 Sendo que a Tena mitigou 48 E eu fui o top mitigação do meu time Então, mais uma vez comprovando teorias De que você fazer uma build burst A gente coloca mais dentro da partida Do que você fazer uma build full power, tá Eu morri menos que ele, né Eu morri duas vezes só A menos, duas vezes a menos Quer dizer, eu morri 5 vezes só Ele morreu 7 Dei mais assistências E mitiguei muito mais dano Sendo que eu tomei aqui 29k de dano tomado E 26 mitigado Então seria ali no caso Quase 60k de dano Que ao todo, né O dele aqui somando Dá 19 mais 17 Daria aqui 26k de dano Apenas contra 60 que eu tomei Então é É uma diferença muito grande E a questão de damage Eu fiquei com quase 6k a mais do que ele 6k a mais do que ele De damage Eu dei 29k de dano A Hela deu 17 A Belano deu 23 A Medusa deu 32k O outro que deu mais dano lá Foi a Punch com 40k de dano Mas ele é um mago Tem um dano em área Tem um burst muito bizarro E eu dei mais dano do que o Ribor E a minha build Comparada a build do outro Nizar Se você for olhar Eu tenho aqui Grevas Que não tem tanto dano assim Tem um escudo da regeneração Temos o manto O escudo do vazio E eu não terminei o meu arauto Porque eu poderia dar muito dano Já o outro Nizar Ele fez a transcendência Que eu também fiz Ele fez a bota de dano Ele fez a cólera de ultum Fez mais penetração Com a ruína do titã Fez o arauto E fez o lamento da hidra E mesmo assim Ele não foi tão influente Assim dentro da partida Pro time dele Quanto eu fui Entendeu Então quando eu falo pra vocês Que eu faço os build Eu vejo muita gente zoando Muita gente xingando Coisas do tipo Mas é porque aquilo foi estudado Foi feito dentro de uma aplicação E trazendo essa build Pra Nizar Quais são os benefícios Que eu dou pra ele Que eu já expliquei pra vocês Bufando a 2 Com esse escudo aqui Você ganha velocidade de movimento Você pode perseguir O seu adversário E correr do mesmo Isso daqui Reduz o controle Que eu recebo Por exemplo Se eu vou receber um stun De 3 segundos Eu vou tomar só 2 segundos Porque eu tenho 30 De controle a menos A transcendência Pra dar mano e poder Esse manto Vai dar defesa mágica Defesa física Redução de intervalo E vocês viram Tiveram momentos ali Que eu tava abaixo do HP E os adversários tomaram um stun Então ele dá um stun Você tira a jogada Daquele momento Do seu adversário Que tava atrás de você Esse escudo aqui Muita gente olha pra ele E fala assim Poxa Mas esse item é inútil Não é inútil Quando você quiser colocar Quando você quiser colocar penetração E não quiser abrir mão De ter uma certa defesa Ter uma certa segurança Você pode colocar esse escudo É como se fosse a pedra do vazio Só que a pedra do vazio Pros magos Ela dá defesa mágica Esse escudo aqui Pros físicos Dá defesa física Mas ele dá poder E tira a proteção Do seu adversário Que também é uma forma De penetração Além de que Você pode ajudar bastante Seu time Estando ali por perto E aí os seus aliados Que tem ataques físicos Vão conseguir tirar um pouco Mais de dano Dos adversários Que estão ali E a fechar com Aralto da Morte Pra tentar Dar um pouquinho de dano A mais ali na minha ult Tá Então Eu espero que vocês tenham gostado Da minha build da Season 3 Do Nizar E desculpa pelo discurso Aqui no final Porque eu vejo muita gente Falando muita merda Sobre as builds Braser Sem ao menos testar E saber a aplicação De cada item Dentro da partida Isso me chateia pra caramba Porque eu me esforço Todo dia Pra trazer informação Sobre o smite E aí as vezes Você vê pessoas Questionando coisas Sem ao menos ter testado Então É bem complicado Antes do pessoal Vier aqui Os haters principalmente Criticar Falar que a build Não tem dano E etc E tal Tenta testar Se a partida Que eu mostrei pra vocês Não foi o suficiente Eu ter dado 29k de dano Aqui E o Nizar Ter dado apenas 23 Eu ter mitigado 26 Sendo que eu tomei 29k De dano Ele tomado só 19k E mitigado só 7k Vai lá e testa Depois você chega aqui E dá sua opinião Porque é chato pra caramba Ver um monte de haters Escrevendo um monte de coisa Sem ao menos saber Como que funciona Falou